Olá, bom dia. A rua Conselheiro Afonso Pena, no cruzamento com a rua Ramaldes Ferroviários, no centro de Santa Bárbara, está completamente inundada. Motoristas e pedestres que passam pelo local precisam redobrar a atenção. Com as fortes chuvas que atingiram o município nas últimas horas, o nível do rio Santa Bárbara subiu e atingiu casas e comércios da região. As imagens foram feitas no início da tarde deste domingo e mostram o nível da água na região central. A Prefeitura de Santa Bárbara e a Defesa Civil divulgaram os canais de contato para arrecadação de donativos que estão destinados às vítimas das chuvas. O município, assim como outros da região, sofre com os danos causados pelas chuvas. A Prefeitura não divulgou o número de pessoas desalojadas. Os interessados em doar podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento, Mobilização e Proteção Social pelo telefone 3832 1170. Mesmo com essas fortes chuvas e os níveis das águas bem alto, um rapaz pulou dentro do córrego São Miguel, que está com a correnteza bem forte devido à enchente, neste domingo em Barão de Cocás. A cena foi confirmada por integrantes do grupo de resgate voluntário de emergência. O jovem, que não teve o nome identificado, conseguiu sair do outro lado da ponte apesar da força da água. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações.